Olá, você que nos acompanha através do nosso canal e pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. O Em Destaque está no ar e você vai ver. Pessoenses e turistas prestigiam a abertura do São João da capital. Vila Sanhauá é entregue com festa no centro histórico. Ação Asfalto chega à Avenida Berruan. A Defesa Civil realiza a dragagem do Rio Cuiar e Guarda Municipal comemora 28 anos e promove a ação. O grande público compareceu ao ponto de 100 réis para prestigiar a abertura do São João da capital, que contou com muito forró. Para mim é muito massa, mais uma vez, estar aqui nessa terra que eu amo, que eu sou paraibana, né, na capital. Enfim, nesse evento grandioso, estou sabendo que está super lotado, estou muito feliz. Estão gostando do churro? Ah, até demais, até demais. Vinha em caravana para construir Valkyria Santa, está top demais, velho. E todos aqui são fãs da Valkyria Santa? Com certeza. O João Pessoa vive um momento especial também na cultura, nós fazemos parte da rede mundial de cidades criativas. Então demonstra que a gente está no caminho certo, fazendo cultura, fazendo arte perto das pessoas e melhorando a qualidade de vida da população. Então são juntos de muita paz, de harmonia, de muita alegria para todos nós. O novo conceito de revitalização que une moradia, comércio e serviço, assim é a Vila Sanhauá, entregue essa semana à população. Essa parte histórica vai se constituir num grande equipamento descentralizado de cultura. Então vai ter a própria residência, né, mas também vai ter museu, vai ter uma escola de arte. Então no futuro próximo isso aqui vai ser muito efervescente de produção artística e cultural. No Brasil ainda não existe nenhum projeto que associe residências, comércio e serviço. Então é o primeiro que se encontra desse modelo na parte do nosso centro histórico. Então isso tem um significado, o que nós estamos fazendo hoje aqui repercute não só na Paraíba e no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque o nosso modelo de gestão é um modelo voltado para melhorar a vida das pessoas, do cidadão, do ser humano. E isso tem uma marca muito importante no cotidiano da nossa capital. Então é um momento de alegria a gente poder estar entregando aqui à Vila Sanhauá, um espaço completamente revitalizado da nossa capital. O projeto Ação Asfalto vem transformando a cidade e a Avenida Berroã no centro é a mais nova contemplada. Nós trabalhamos exclusivamente no período noturno, então normalmente após as 8 horas da noite, as equipes vêm e fazem a preparação, a limpeza da rua e aplicam a camada asfáltica sem interferir, sem maiores transtornos, a vida da população aqui do centro. Foram muitos investimentos em vários bairros da cidade, no Grotão, Colinas do Sul, no Rangel, no Cristo, enfim, várias regiões da cidade. Já asfaltamos mais de 50 quilômetros de vias já recapiadas ou asfaltadas. Em torno de mais de 60 ruas ou trechos também já receberam esse investimento. Um trabalho preventivo está sendo feito no Rio Cuiar, com a dragagem realizada pela Defesa Civil do município. A população que vive da pesca fez um abaixo assinado, solicitando a Defesa Civil que atendesse a essa demanda dele. E nós, junto com os pescadores, estamos aqui exatamente atendendo não só a população de pescadores, mas também toda a população que sofre na época de inverno nesse espaço aqui. E só quem mora a margem desse rio sabe o benefício que é a dragagem desse rio. Aqui tem tilápia, tem tucunaré, tem traíra, piaba, todo tipo de peixe. O ponto que nós encontramos com maior dificuldade foi esse aqui, após a ponte em direção ao Valentinente Figueiredo. E outro ponto já foi chegando na 008, que nunca tinha sido feito um trabalho desse que nós estamos fazendo hoje aqui no Rio Cuiar. A Guarda Municipal completa 28 anos e promove ações no novo Parque da Lagoa para celebrar a data. Eu nunca esperava receber uma homenagem dessa, porque pelo tempo que eu trabalho, Deus foi que fez isso para mim. Eu estou muito feliz, é um ambiente e nós estamos preparando a Guarda para o SUSP, né? Então nós estamos fazendo toda essa preparação, concurso de formação, aperfeiçoamento, nosso centro de ensino. Então nós estamos fazendo um grande trabalho, agradecer principalmente ao prefeito Luciano Cartaz, que está dando todo o apoio para que isso exista, para que a nova mentalidade da Guarda de socorrer e proteger com agilidade e segurança seja realmente efetivada. Nós temos modalidade de bicicletas, nós temos caminhonetes, nós temos modalidade a pé também, a permanência. Na verdade, nós temos o primeiro mistério, a nossa primeira obrigação é com o patrimônio público, mas nós já estamos fazendo operações bem interessantes, que têm reduzido a violência, por exemplo, nas UPAs, no entorno das UPAs, o plano de segurança com saúde que nós estamos fazendo, as rondas escolares que vai educar os profissionais, os professores, vai discutir com os alunos também, a não violência, a política de paz. A Guarda Mirinha é um exemplo muito bonito desse, sem falar nas joias que nós temos, como a Ronda Maria da Penha, que cuidou de uma dezena de mulheres que foram agredidas e hoje não são mais. E essa edição está chegando ao final, quero agradecer a companhia de cada um de vocês, lembro que a partir da próxima semana o Everton Corrêa estará de volta depois das férias merecidas e eu desejo a todos um bom final de semana e até uma próxima!